Olá amigos e amigas, é com grande alegria que a gente vai para o oitavo episódio da nossa primeira temporada. No episódio de hoje, uma poesia de Juscelio Maria, e eu já agradeço de antemão por ele ceder essa linda obra de arte. E essa poesia dele é um feliz ano novo, a poesia se chama Caminhar, é uma forma de dizer vamos caminhar, quem sabe mais juntos, nesse ano de 2021. Eu gostaria, eu também da minha parte, eu gostaria de desejar a cada um de vocês um ano abençoado, e que nós possamos aprender tanto quanto aprendemos em 2020, mas sem tantos desafios. Porque os desafios foram muito difíceis, e para algumas pessoas foram terríveis, mas a gente sabe que mesmo com esses desafios, como a morte, a gente precisa levantar, precisa caminhar. Então essa poesia é sobre isso, caminhar. Vamos lá. Acreditar em você mesmo é nunca parar, é esperar fazendo o seu melhor, é entender que perto e longe são dimensões transitáveis, superadas com suor, alegrias, lágrimas e sacrifícios. É olhar para frente, até os olhos se encherem de sonhos e o coração de vontade, de voar. É ter paciência e tolerância, porque nem tudo é do jeito e na hora que se quer. Entre o ideal e o real existe o possível e o agora. O impossível demora, um pouco mais, mas chega. Ele assinou o Juscelio Maria e logo depois ele colocou assim, feliz 2021, que ele seja mais promissor. Ele começa com a poesia falando sobre nunca parar. E recentemente eu ouvi uma história, é uma historinha indiana, e ela fala sobre duas linhas, duas trajetórias de vida. E nesse conceito deles, se eu parar, imagina eu vindo aqui na minha mão esquerda, nesse movimento, se eu parar, essa pessoa que está aqui, ela pode encontrar um abismo logo à frente e cair. Mas se eu não parar, eventualmente eu posso encontrá-la e eu posso ser a única saída que essa pessoa tem. É um conceito complexo que tem várias ramificações filosóficas, não é para a gente também ficar problematizando esse conceito. Mas o fato é que, às vezes, a gente não pensa que continuar caminhando é necessário não só para a gente, mas para o outro também. E perto e longe são dimensões transitáveis, porque aquilo que está perto hoje... Vamos supor, um exemplo, a gente pode ganhar mil reais hoje, mas a gente pode sonhar ganhar dez mil reais daqui a alguns anos. Mas para a gente chegar nesses dez mil reais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa suor, muitas vezes lágrima, muitas vezes sacrifício. Isso é um exemplo que eu estou dando para a vida material, mas isso vale para a vida espiritual. Mas o mais importante é que nesse caminho também tem a alegria. A gente não pode abrir mão da alegria, porque é ela que dá aquele refrigério na alma, que faz a gente caminhar com mais vontade todo dia. E não essa vontade dessa palavra que perdeu o significado, essa vontade que vem de dentro, que agora a gente pode chamar de força de vontade. Não essa vontade, eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de qualquer coisa, que seria um desejo. Porque quando a gente quer comer alguma coisa, a gente vai lá e compra e come. Mas essa força de vontade, muitas vezes nós estamos pensando nela todos os dias, que a gente precisa fazer alguma coisa, que precisa se movimentar, mas a gente não consegue. Então a gente precisa começar a exercitar isso. É um exercício a vontade, essa vontade forte. Então, essa vontade também nos dá força para sonhar, porque com uma vontade forte nós conseguimos sonhar, nós conseguimos seguir adiante com mais força, realizando nem que sejam pequenas coisas todo dia, mas a gente realiza. O fato da gente realizar, isso nos dá confiança. E a confiança, ela vai aumentando, e com isso a gente pode sonhar. E o mais interessante sobre sonhar, é que não faz diferença se a gente sonha pequeno ou se sonha grande. É o mesmo trabalho. Falar assim, ah não, eu sonho ter mil reais daqui, ganhar mil reais daqui a dez anos. Eu estou dando exemplo monetário, mas não é isso que eu quero dizer, não é nesse exemplo. Eu quero, vou dar um exemplo mais sólido. Eu quero ser uma pessoa melhor daqui a alguns anos. Mais moral, mais ética. Todos nós queremos, isso é um caminho natural. Quando a gente emprega a vontade, a gente sonha com isso, como diz Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Com o nosso esforço, o emprego dessa vontade sincera, alguns seres, acredito eu em anjos, vocês podem acreditar no que for, vão vir em seu apoio. Os gregos acreditavam nas musas, da arte. Então, cada um vai ter a sua crença, mas eu creio eu que independente da religião, exista algo que não nos separe, que é a fraternidade. Então, nós precisamos de paciência e tolerância um com o outro, que é o que ele fala na poesia. Então, o que eu desejo a vocês nesse ano de 2021 é isso. Muita paz, muito amor, paciência, tolerância. Persigam os sonhos. Esse prefixo per, significa mais e mais, significa perdoar, por exemplo, é doar mais e mais. Então, perseguir é seguir mais e mais, né? É seguir com o máximo das suas forças, persigam os seus sonhos com força de vontade, que é possível. Como ele diz no final, entre o ideal e o real existe o possível e o agora. O agora, a gente precisa viver nele. O impossível, entre o possível e o impossível, só está o tamanho da vontade. Então, que tenhamos muita vontade de viver, de levantar todo dia. Isso é muito importante. Vamos dar valor às coisas pequenas, que é isso que importa. O contato, um abraço. Que a gente seja tolerante e paciente em casa, para fora dela ser também. Então, um feliz 2021, de muita paz, de muita fraternidade, de irmandade, independente de partido político, de religião, do que for. Beijo no coração de cada um. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar, de nos acompanhar ou no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer plataforma de podcast. Um beijo na alma.